Mulheres poderosas deixam de ser sombra dos maridões encrustados na política e surgem com luz própria. Nos Estados Unidos, as opções para derrotar Trump se reforçam em três nomes. A vice Kamala Harris, que parece ter sido a escolhida, Hillary Clinton e Michelle Obama. No Brasil, na ausência de Bolsonaro, inelegível, fala-se em Michelle. Janja tem cada vez mais influência no governo Lula. Aqui, Gracinha Caiado leva na moral e, finalmente, o segmento feminino mostra tutano. Olho no olho, isso parece não ser algo novo, mas em termos de cronologia do mundo, é. Fazem poucas décadas que mulheres foram autorizadas, olha, a votar. Agora são referência. Ganha a democracia.